A maior feira de ciência, tecnologia e inovação do Brasil, a Inventum 2024, teve início no Parque de Exposições, apresentando aos visitantes as novidades do setor. Na programação, até domingo, serão palestras, competições, exposições, museus, áreas temáticas, workshops, praça de alimentação com foodtrucks e trilhas temáticas. A abertura contou com a presença de autoridades, representantes das entidades parceiras, acadêmicos, imprensa e milhares de pessoas da comunidade. Acho que Pato Branco tem que mostrar o que é, mostrar a força que tem, a inteligência desses meninos que estão fazendo a grande diferença. Eu só tenho que dizer muito obrigado a todos os prefeitos que passaram, a todos os prefeitos que fizeram isso e hoje nós estamos fazendo juntos com o NTI a grande diferença para o futuro de Pato Branco. A tecnologia veio, está aí e agora nós temos que pensar lá na frente o que nós podemos aperfeiçoar, ajudá-los a conquistar o mundo e é isso que nós queremos. Representando o governador do Paraná, Carlos Massa Rattin Jr., o secretário de Inovação, Modernização e Transformação Digital, Alex Canziani, afirmou que Pato Branco está mostrando a força do setor e hoje consolida sua liderança como polo tecnológico do estado do Paraná e do Brasil. Para a minha alegria e satisfação, eu vim aqui a Pato Branco, essa cidade que é exemplo para o Paraná, para o Brasil, que é possível sim, investindo nas pessoas, investindo na educação, investindo em inovação, é possível transformar as cidades do nosso estado e do nosso país. A expectativa da comissão organizadora da Invento 2024 é de que passem aqui pelo Centro Regional de Eventos durante os dias da feira mais de 200 mil visitantes. Para a reitora do Centro Universitário Unidep, Ornella Betol, a Invento é uma oportunidade para Pato Branco, que atrai os olhares do Brasil para a cidade. Retomar esse evento, valorizar as iniciativas das empresas, das instituições, é muito importante. Eu acho que mostra que Pato Branco está na vanguarda, que muito se produz aqui, que nós temos um capital intelectual gigante e de portas abertas para o Paraná e para o Brasil. O Unidep, particularmente, está bastante feliz com essa oportunidade. Nós estamos trazendo no nosso stand o que tem de mais moderno, de mais tecnológico no ensino, principalmente voltado à saúde. Então, é uma oportunidade também de mostrar a qualidade dos profissionais que são formados aqui na nossa cidade. A atriz Alessandra Maestrine, que notabilizou Pato Branco com sua personagem Bozena, foi a mestre de cerimônias da noite. Estou aqui todos os dias, vou estar aqui celebrando com vocês, apresentando todos os dias da Feira de Ciência, Inovação e Tecnologia, Inventum. E eu vou, assim que possível, também conhecer um pouco, porque eu sou leiga, mas sou curiosíssima, interessadíssima em todos os avanços da ciência, da tecnologia e da inovação. Um dos pontos altos da noite de abertura, que emocionou o público, foi o show de drones. A Inventum segue até domingo no Parque de Exposições de Pato Branco e a entrada é gratuita. A programação completa está disponível no link www.inventum.org.br barra programação.